Vamos lá com a mamãe, mamãe tá chamando. Não, vamos lá com a mamãe. Não, não, vamos lá. Vem lá. Vem aqui. Depois o outro. Agora vai descer mais. Vamos lá. 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 O pato é a Priscila, a deslaca da mamãe. Primeiro pato, agora não. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. O pato. O pato. E agora a Priscila. Vamos lá. Olha lá no pato. Vai dar pato. Tchauzinho. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Ô Priscila, Priscila, vem aqui. Tá frio? Como que é frio? Agora eu fiquei doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Eu quero tchum, eu quero tchum, 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 tchum. Agora eu fiquei doce, doce, doce. Agora eu fiquei doce, doce, doce. A doce, 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 doce. Ai! Tô falando na praia. Não é aí, Priscila, é aqui ó, dá a mão pra mamãe. A CIDADE NO BRASIL Senta. Senta, senta. Pra você sentar lá. Mamãe. Mamãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom. 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 Isso existe, né? Isso existe praticamente. O que você acha? Se você achou umalanche demais. Quindi, você descansa. Mãe, dá a mão que não escorrega. 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 Senta, senta, muito bem, parabéns, parabéns, pula, 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 pula. Pula, 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 p